Pessoal, o Bolsonaro ganhou a personalidade do ano na revista Time, hein? Que coisa, hein? Vamos entender esse assunto, porque também não é essa coisa toda, não. Mas vamos entender essa história aqui. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente. Aliás, ele ganhou também a competição por quem indica mais notícia aqui. Essa notícia foi a notícia mais sugerida da história do canal, tá? 300 pessoas sugeriram essa notícia. Eu vou falar alguns nomes aqui. Vini Muniz, o rei Ancap, funça libertário, direitos humanos dos armamentistas, juiz federal da rinha de galo, creamcracker Ancap, vascaíno libertário, manipula o mercado de cripto com meu joystick, série A 2022 Havaiano Ancap, Grêmio na segunda divisão, menino da informática, trocadilho aguardando a aprovação do STF, e mais um monte de gente, como eu falei. Obrigado a todo mundo que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo também. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal. Pois bem, olha que coisa, né? Bolsonaro ganhou a enquete popular lá da revista Time, né? Pra quem não sabe, a Time é uma revista americana muito antiga, século passado, e muito influente lá nos Estados Unidos, absurdamente esquerdista, totalmente esquerdista, não tem trégua não, é contra Bolsonaro, contra Trump, coisa e tal. Eles fazem, há muito tempo, um prêmio que era conhecido antigamente como Homem do Ano, né? Então você tinha aqui a capa do Homem do Ano, Man of the Year, coisa e tal, e daí várias personalidades, e veja, não era só para o bem, tá? Aliás, nunca foi só para o bem, até hoje ainda é, às vezes tem um Homem do Ano, ou a personalidade, hoje em dia é a pessoa do ano, né? Ou a personalidade do ano. Sempre foi assim, você tem pessoas positivas e pessoas negativas. Então, por exemplo, teve aqui um ano que Stalin foi o Homem do Ano. Isso quer dizer que eles estavam elogiando Stalin? Não sei, né? Porque sabe como é que é. A revista é esquerdista mesmo. Mas não, eles estavam criticando Stalin na época, falando dos absurdos da União Soviética e coisa e tal. Então, a personalidade do ano pode ser negativa, pode ser alguém que eles não gostam e queiram criticar, né? Tem um monte de coisa aqui, Stalin de novo e tal, eles falam aqui um monte de gente que foi o Homem do Ano, alguns são positivos, outros são negativos, às vezes também aqui já passou a ser pessoa do ano, né? Ou personalidade do ano, e aí também entra, é lógico que entram mulheres aqui nessa história também, e entram também grupos, né? Como eles estão falando aqui, soldados americanos e coisa e tal. Então, os soldados americanos eram os personagens do ano, tal. Mulheres também, evidentemente, também são escolhidas personalidades do ano. Antigamente eles votavam Woman of the Year e coisa e tal. Mas enfim, o importante é, todo ano eles escolhem essa personalidade do ano, e eles têm feito já há alguns anos essa votação online, que seria uma espécie de subsídio para eles escolherem, tá? Não é obrigatório. Então, o fato do Bolsonaro ter ganho na votação popular não quer dizer que ele necessariamente vai ganhar o prêmio principal, né? Vai ser indicado, vai ser a capa da revista Time. Quem será a capa da revista Time vai ser indicado agora, vai ser definido no dia 13, na segunda-feira agora, que eles vão dar a posição oficial deles sobre quem é o Homem do Ano, quem é a personalidade do ano e coisa e tal, né? Agora, veja, é o que eu falo. Eu não descarto que seja Bolsonaro mesmo, porque, como eu falei, eles não fazem sempre elogiando a pessoa, eles fazem muitas vezes criticando a pessoa, né? E o texto aqui que eles falam que o Bolsonaro ganhou aqui, não, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro ganhou a enquete da Times de Pessoa do Ano, coisa e tal, o líder controverso que vai se enfrentar à reeleição em 2022, está enfrentando uma desaprovação da economia, crítica de políticos e especialistas de saúde, porque ele fez uma... ele disse que a Covid não era tão séria assim e coisa e tal, e também está enfrentando a Suprema Corte Brasileira, que falou sobre a vacina de AIDS e não sei o que lá, que o Bolsonaro fez aquela live dizendo de forma falsa, eu tenho que sempre ressaltar aqui no YouTube, de forma falsa que vacina pode causar AIDS e coisa e tal. Então, está sendo investigado pela Suprema Corte Brasileira, aí tem o Senado também que fez a CPI, então eles só criticam o Bolsonaro, eles não falam nada positivo deles, só criticam o Bolsonaro, aí depois dizem aqui que em segundo lugar foi o presidente Trump, que eles também criticam, que eles falam aqui não que incitou a insurreição do Capitólio em 6 de janeiro e coisa e tal, até hoje aquele negócio que o pessoal entrou lá para tirar a selfie dentro do Capitólio, o pessoal ainda chama de insurreição, né? Mas enfim, aí eles vêm aqui, não, e os trabalhadores da saúde que trabalharam sem descanso para salvar vidas durante a pandemia de Covid ficaram em terceiro lugar, né? Aí depois veio o Alexei Navalny, que é o líder lá da oposição russa, e finalmente os cientistas que desenvolveram as vacinas da Covid, que salvam as vidas das pessoas, vieram em quinto lugar, né? E depois também os trabalhadores essenciais, doutores, entregadores, não sei o que lá. Repara que eles botaram um monte de grupo de pessoas ligados à pandemia. Nada me tira da cabeça que eles vão escolher esse negócio aqui dos cientistas que desenvolveram as vacinas, né? Porque, lógico, eles querem puxar o saco da Pfizer, né? A Pfizer com aquele lucro gordo deles, o pessoal ficou mais bilionário ainda com essa história toda, eles querem puxar o saco da Pfizer, evidentemente. Então, eu não duvido nada. Se eu tivesse que chutar quem vai ganhar o homem do ano, ou a personalidade do ano esse ano, seria isso daqui. Agora, eu não descarto, lógico, eles botarem Bolsonaro mesmo, ou Trump, ou qualquer outra pessoa. Se botarem Bolsonaro, certamente será criticando ele, né? Mas, enfim, não tem problema nenhum. Eu acho que isso daqui deixa bem claro o grande problema que eu vejo, a grande diferença de visão entre essa elite socialista mundial, não só a brasileira, a mundial também, que tá presa na pequena bolha dela, uma bolha deste tamaninho, das pessoas que acham que eu fico em casa, a economia a gente vê depois foi legal, que não, que tinha que ficar todo mundo com medo mesmo, que é uma... Ah, não, não sei o que lá, que a pandemia é muito mais importante, não sei o que lá. Esse pessoal que tá extremamente preocupado com a Covid, com isso que transformou a Covid no centro da existência da vida na Terra, essa bolha pequenininha, é uma bolha que... É isso mesmo, esse pessoal não percebe que ele só tá falando entre eles, que eles só tão trocando opinião entre eles, enquanto que a sociedade como um todo tem uma opinião muito mais diversa sobre isso daí. Tem muita gente que tá preocupada com a Covid, sim, que acha que Bolsonaro negligenciou a Covid e coisa e tal, mas tem muita gente que acha que não é... Ao contrário, que esse negócio não foi bem assim, não. A minha visão da coisa é essa. Aposto que eles vão escolher um desses caras aqui ligados à Covid, não sei o que lá, e vão alfinetar Bolsonaro. Mas pode ser que botem o Bolsonaro mesmo, e certamente vão botar criticando ele, né? A imprensa brasileira tá aqui já fazendo a festa, não sei o que lá. Não o quê? É porque a Time criticou Bolsonaro. É lógico que a Time criticou Bolsonaro. É uma revista esquerdista, pô. E ainda por cima, ainda pega informação da mídia brasileira, é lógico que vai criticar ele, né? Mas enfim, essa aí é a história da personalidade do ano. No final das contas, é só divertido ver o pessoal da esquerda incomodado com esse tipo de coisa. Diferença não faz nenhuma. Mas só ver o pessoal da esquerda incomodado com a escolha do Bolsonaro já me deixa feliz, né? Ah, e um detalhe, tá? Tem muita gente falando assim, não, tá vendo os robôs do Bolsonaro, coisa e tal? Quem foi votar lá, viu? Você tem que se autenticar pra votar. Pode ter tido alguma pessoa que votou mais de uma vez? Pode ter tido, sempre pode ter. Mas na prática, robô mesmo, que você bota aquele robôzinho pra sair votando 200 mil vezes, é difícil, hein? Vou te dizer um negócio. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, uncap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.